Oi galera, tudo bem? Aqui é a Marissa trazendo mais um vídeo pro canal e desta vez a gente tá jogando aqui 36 fragmentos, é... Nossa! A gente tá jogando 36, é... fragmentos Midnight, né? Apertar aqui, nossa... A gente já veio a perder... Bora começar a entrevista, começar pra trás, bora começar pra esse lado aqui. Tá, a gente tem 3, falta só mais... Ai! É com certeza só falta só mais... O que que eu posso fazer pra fazer 30? Ai! Tá, deu... Pula pra cá... Tá, tem 6, falta 30. Eita! Tá, conseguimos aqui... Nossa! Quase, quase, quase foi... Tá aqui a gente tem mais... Pega aqui, 9... Volta, volta, volta... Volta, onde é que vai vir? Vai vir pra... Ah, vai vir um pra cima e um pra baixo... Foi! Aqui agora os dois estão pra baixo... Tem então que daí dá pra passar por cima daí... Pra poder pegar ali o cristalzinho... Aí, volta! Tá, consegui... Agora é só esperar aqui... Esse de baixo... Esse de... Não, apontado pra cima e pra baixo... E esse... Apontado pra baixo e pra cima... Que daí eu consigo passar... Aí... Só eu vim pra cá daí... Deu... Aqui tem mais obstáculo... Pula pra cá... Ah! Por que que fui dar pulo duplo? Sempre que tem essa parte aí... Com esses negócios aí... Eu tô dando pulo duplo... Tá, vai começar aqui... Tá... Tá, aqui quero que você tenha mais um obstáculo ali... Tá, já tenho 4... Vim pra cá... Tá, aqui nessa parte 3 aqui... Desses bichos aqui... Já foi... Tá, pra esse lado aqui não tem mais, então é só voltar Agora a gente pode vir pra cima Aqui nesses dois lados aqui já tô completo Aqui não tem mais nada, nesse lado aqui já tá completo Tá, oito Meu Deus Aí Nossa, deu Deu, deu, deu Quanto tem? Dez, falta Vinte e seis Tem mais coisa aqui pra cima, tem mais coisa aqui pra cima Mas vamos ver aqui, é Eu não posso dar pulo duplo nessa parte Aí Agora aqui eu dou pra poder passar Qual que é o melhor lado pra vir? É, aqui ó Vou pegar aqui e depois Ui É, aquele mesmo esquema lá Tá, aqui já foi Agora é lá naquele lado Ah, não Meu Deus Praticamente quase Vamos ter que fazer de novo, tá Pelopos tá aqui atrás, não tem nada Então a gente pode vir pra frente Vamos vir pra frente antes de subir Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tô nem conseguindo Nunca vou fazer Nunca vou fazer Trinta e três É, não Trinta e seis Nunca vou conseguir pegar esses Negocinho aí Esses trinta e seis É, diamantinhos Tá, aqui vai ser pra cima E sai pra cá Agora eu só vim pra cá Aí eu pulo pra cá Aí, fora Tá, aqui já Já tá listado nessa parte da frente Só voltar Só subir aqui pra cima Tá, já achei aqui Tá, bora eu vim pra esse lado Daí depois Eu vou pro outro Eu vou esperar o negócio Que subir E aí vai tá completo Aí, agora é só voltar Meu Deus do céu Tá, já tenho doze Tá, dois lados daqui Já tão Pronto Vim pra cá Aqui tem como subir mais Mas eu não vou subir agora Tá bom Tá, aqui tem Tá, aqui desse lado daqui Já tá check Eu nem vi quanto que eu já tenho Nossa, quase Peraí Aqui do lado também Eu não tenho mais um Se eu conseguir Pegar mais esse Mais um Eu vou poder ver Ih Tenho dezessete Eu tenho que passar dezessete Vou passar E passei Dezoito Consegui Dezoito desse Tá, mas eu não vou ver Agora Agora se a gente Passar aqui Mais pra cima Ainda Vou começar A descer Vamos vir Pegar esse aqui Do meio Aí aqui Vai ter mais pra cima Ó, já tenho vinte Ok Já é bom Vinte e um Tá aqui Vou ter que esperar Por favor Não me peguem Tá, não me pegaram Tá bem Ele voltou rapidinho Aí foi Consegui voltar rapidinho Fica aqui Aí a gente vai conseguir Tá, deixa eu ver A gente tem vinte e dois Ou vinte e três Daí Se não me engano Agora é pra vir Pra esse lado aqui Né É pra vir Aqui mesmo Agora a gente tem Vinte e três Foi Foi Agora a gente tem Vinte e quatro Passei Tá, esses lados aqui Já estão Cheque A gente pode subir Vinte e cinco Passar pra cá Vai ter mais subida Ainda Mas a gente já vai subir Primeiro a gente tem Que pegar aqui A gente tem que primeiro Pegar todos os cristais Nossa, será que Nesse aqui eu vou conseguir? Tá, vinte e oito Se eu conseguir pegar Os trinta Daí Ó, vai ter mais Vai ter mais Lá em cima eu já vi Se eu conseguir pegar trinta Aí só vai faltar Seis cristais Se eu conseguir pegar Trinta e três Só vai sobrar Mais três Ai Ah Não Ai, bem Bem Praticamente Agora eu vou ter que pegar Vinte e nove Vou ter que bater meu record E pegar vinte e nove Bom, mas eu já peguei um planinho aí Pra fazer Eu tenho que pegar então Eu tenho que primeiro listar os lados Pra depois poder subir Tá, aqui tipo Desse lado aqui Do lado esquerdo Já tá Checklist Né Agora a gente vai fazer aqui O lado direto Ai, meu Deus Vamos então começar Pro lado direito É O lado direito Deu um pouquinho mais Então galera Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Curte Compartilha Se inscreva Se você ainda não for inscrito Pois isso vai ajudar nosso canal Tchau galerinha Tchau galerinha Tchau galerinha Obrigado.